Porque dançar a dois é muito bom! Só que dançar a dois é muito bom! Só que dançar a dois é muito bom! Eu te agradeço! Obrigado! Só pra dizer isso! Só obrigado! Amo vocês! Continuando! Tocamos isso só aí pra gente! Pra gente ser feliz! Tocamos isso! 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 oi, oi!